Alguns comportamentos caninos são resultados de problemas internos que muitas das vezes pode ser um enigma para o tutor. Quando o cachorro come fezes gera um espanto muito grande e eu imagino que entender o porquê seja o motivo de você estar aqui. Você quer saber o porquê o cachorro come fezes? Bom, nesse vídeo eu irei explicar de forma mais simples possível o porquê desse hábito do cachorro comer fezes. Se você gostou da ideia desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal da Pet Afeto. É muito importante para o crescimento do canal. Lembrando que aqui toda semana eu posto de um a dois vídeos para você que tem cachorro ou gato e quer se tornar um tutor ou uma tutora melhor para o seu amiguinho de estimação. Agora sem mais enrolação, antes de falar sobre as principais causas que faz o cachorro comer fezes, eu imagino que você esteja se perguntando, faz mal o cachorro comer fezes? E a resposta é sim. O cocô pode ser uma fonte enorme de contaminação, podendo conter verminoses e até mesmo protozoários de giardia. Então se perceber que o seu cachorro tem esse hábito, fique muito atento. Por que o cachorro come fezes? Existem dois conjuntos de causas. As causas fisiológicas e as causas comportamentais. Primeiramente, vamos falar sobre as causas fisiológicas. O ato de comer fezes é chamado de coprofagia. Existem inúmeros motivos que podem levar o seu cachorro a realizar a prática e as principais causas fisiológicas são falta de nutrientes, apetite perverso, dietas restritivas ou apetite em excesso, doenças que aumentam o apetite, vermes e parasitas intestinais. Tudo isso são causas fisiológicas, causas relacionadas com problemas nutricionais, são as mais comuns que podem fazer o seu cachorro comer fezes. As rações premium e super premium possuem mais qualidade em seus nutrientes, além de conter probióticos, prebióticos e fibras fundamentais para o bom funcionamento intestinal do seu cachorro. Portanto, lembre-se sempre, principalmente, de atentar-se ao tipo de ração que você oferece para o seu amiguinho de estimação. Lembrando que aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre como você identificar se o seu cachorro tem ou não verme. Então vai lá depois desse vídeo aqui, assiste para você entender se o seu cachorro pode estar comendo fezes devido a esse problema de verminose. Agora, com relação às causas comportamentais. Existem situações em que o cachorro come fezes, mas não necessariamente é por conta de alguma doença que ele tenha. Não é por conta de algum problema de saúde, e sim por comportamento, como forma de chamar atenção, tédio, ansiedade ou isolamento. Nesses casos, é mais fácil de você resolver o problema. As causas comportamentais, você pode apenas mudar os hábitos do seu animal. Ou seja, basta que seja corrigido pequenos detalhes no dia a dia do seu cachorro. Por exemplo, fornecer brinquedos e interação para evitar o tédio do cãozinho, criar uma rotina de passeios diários, dar mais atenção e carinho para o seu pet, e além disso, se possível, ter outro animalzinho em casa para fazer companhia. Ah, Vitor, mas eu não tenho condição de ter outro cachorro. Não tem problema. Você pode fazer apenas um enriquecimento ambiental e mudar a rotina do seu cachorro. Fornecendo brinquedos, brincadeiras e mais atenção. Isso pode ajudar na questão comportamental. Bom, se você está aqui, é porque você quer saber o que você deve fazer caso o seu cachorro coma fezes. Primeiramente, tenha a vermifugação do seu cachorro em dia. Isso solucionará o problema de vermes e parasitas. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo em que eu falo sobre isso. Em segundo lugar, procure por uma ração de qualidade que contenha probióticos, prebióticos e fibras alimentares essenciais para a dieta do seu cãozinho. Lembre-se também de manter a ração longe de onde o seu animal defeca. Isso é muito importante. Fica a dica. Porque quando você coloca a ração perto de onde ele defeca, ele pode acabar confundindo isso mesmo. Confundindo o cheiro da ração com o cheiro das fezes e acabar comendo cocô sem querer. Além disso, evite dar broncas no seu cachorro. Isso fará o animal ficar ainda mais carente e ansioso, podendo agravar ainda mais a situação. Se mesmo assim, esse sintoma se persistir, busque por um enriquecimento ambiental e mudanças dos hábitos do seu pet. Arrume um amiguinho para ele, dê mais atenção, passeie regularmente, procure brinquedos que ele goste, pratique o adestramento, enfim. Busque por formas de fazer o seu cachorro se entreter, por formas de evitar com que ele fique entediado, ansioso. E mesmo assim, se tudo isso, todo esse conjunto der errado, você deve procurar imediatamente um veterinário para que ele te oriente de acordo com a anamnese do seu animal, entendendo o caso específico do seu cachorrinho para que daí ele institua um tratamento. Certo? Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o like, compartilha com algum amigo ou amiga que tem um cachorro ou mais em casa e se inscreva no canal da Pet Afeto, onde eu posto dicas semanais de um a dois vídeos, eu estou postando aqui comprometido com você a te ajudar todas as semanas. Então, a gente se vê na próxima semana. Até mais! Tchau!